A ponte do Vale na BR-470 em Gaspar, no Vale do Itajaí, foi inaugurada no dia 23 de dezembro. Ou seja, não tem aí nem 20 dias e ela já foi interditada. Sobre este assunto a gente conversa ao vivo agora com a Danúbia de Souza, que está ao vivo em Blumenau. Danúbia, muito bom dia pra você. Qual é a explicação pra essa ponte ter sido fechada aí tão pouco depois de ter sido entregue? Olá, muito bom dia pra você, Rafa. Pois é, o motivo é que a ponte foi inaugurada sem estar 100% concluída. Lá no dia 23 de dezembro, quando aconteceu a inauguração com o prefeito Celso Zuck, o ex-prefeito Celso Zuck, ela estava 95% concluída. Ainda faltava a questão da iluminação, da sinalização e da execução das juntas. Agora, o atual prefeito, Kleber Vandal, decidiu então interditar a estrutura para continuar esses trabalhos. A ponte foi fechada hoje, às 6 horas da manhã e vai ficar interditada por 25 dias para o fluxo de veículos. Os pedestres e ciclistas vão poder continuar passando ali pelo local. A ponte começou a construção dessa ponte em 2012, foram investidos mais de 41 milhões de reais, sendo 36 milhões pelo governo federal, o resto pelo governo municipal, uma ponte de 360 metros de extensão, que faz a ligação ali em Gaspar, entre a rodovia Jorge Lacerda e a BR-470. Ou seja, ela ajuda no fluxo de veículos aqui de todo o Vale do Itajaí, principalmente quem vai para o litoral, não precisa mais passar ali por dentro da cidade de Gaspar e quem vem também do litoral, aqui sentido ao Vale do Itajaí. Quem já esperou 4 anos, agora vai ter que esperar mais 25 dias. O prefeito fez questão de salientar que é uma questão de segurança para poder continuar esses trabalhos. Eu volto com vocês aí no estúdio do SC Noir.